Desde a década de 50, Santiago tem em sua praça central o seu maior símbolo, o Monumento à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, construída por iniciativa do padre Monsenhor Assis, através de mobilização com a comunidade católica. A execução da obra foi feita por Mário Fávero, com base na concepção artística de Horacidornelis. O artista se inspirou na coluna Nelson, famoso monumento de Londres. Em crônica escrita pelo próprio Horacidornelis, o autor relata que a santa foi colocada duas vezes sobre a coluna, na primeira, de costas para a igreja e de frente para a prefeitura, e isso dividiu as opiniões e gerou críticas. Foi necessário remover o bloco, que já estava fixo, para colocar a padroeira de frente para a igreja e de costas para a prefeitura, o que motivou especulações. Há muitas décadas atrás, quando não havia água encanada em Santiago, as pessoas ao redor da praça e viajantes se abasteciam de um poço aos pés da santa, que hoje está lacrado. A coluna tem 12 metros e a imagem da santa, 3 metros. O monumento à Nossa Senhora da Conceição fica no centro da Praça Moisés Viana, bem em frente à Igreja Matriz, que também leva o seu nome. Ao longo de quase sete décadas, o monumento acompanha a evolução de Santiago e é um símbolo de fé, palco de ventos, ponto de encontro das famílias, local turístico e que torna ainda mais bela a Praça Moisés Viana. No dia 8 de dezembro, é feriado em Santiago por ser o dia da padroeira do município, Nossa Senhora da Imaculada Conceição. Música 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 Música